Na Manaus Moderna, o vai e venha de passageiros e de mercadorias que precisam ser transportadas para o interior do Amazonas. O estado enfrenta uma das piores secas dos últimos anos. A maior já registrada foi em 2010, quando o nível da água ficou em 13,63 metros. Seu Sebastião navega pelos rios do Amazonas há 13 anos. Ele contou que a vazante rápida deste ano foi uma surpresa e que a situação está crítica. Olha, a nossa situação está difícil para navegar. Precisa de coragem, muita habilidade e conhecimento do rio, né? Para não acontecer acidente, pois muita praia e a seca está muito grande. Com os trajetos mais longos pelo rio por causa dos bancos de areia, os donos de embarcações acabam gastando mais com o diesel. O impacto dessa mudança vai direto para o bolso dos passageiros e para os mantimentos que são levados até o interior do Amazonas. Os trechos começam a ficar mais longos. Por quê? Porque os pratos começam a ir pelos canais dos rios da Amazônia. E esses canais nem sempre são em linha reta. Às vezes, uma espécie de zigue-zague ao longo do rio. E isso proporciona um aumento de dias na navegação. Consequentemente, o aumento do consumo de diesel da embarcação. E isso, sim, aumenta não só o número de dias, como também o custo nesse trecho, nesse percurso. Até o momento, Tefé, Benjamin Constant e o Arimi declararam situação de emergência. Outras 17 cidades estão em situação de atenção e 39 em situação de alerta. Em Manacapuru, a dificuldade maior é chegar até as comunidades mais afastadas da cidade. A dificuldade é se chegar nessa mercadoria até lá o consumidor, o pessoal do interior. Isso aí que fica difícil pra gente. Na última terça-feira, o governo do Amazonas anunciou investimento de 50 milhões de reais em ações da Operação Estiagem de 2022. Envio de alimentos, medicamentos e auxílio para produtores que tiveram a safra prejudicada foram as medidas anunciadas. Então, esses agricultores que têm esse perfil e se inscreverem no programa, caso eles tenham perda a partir de 50% da sua lavoura, eles vão ter o direito a receber esse benefício. Enquanto o nível da água não volta a subir, os donos de embarcações contam com a experiência para vencer esse momento. Os radiocomunicadores, GPS e a bússola indicam o melhor caminho para fazer passageiros e mercadorias chegarem em segurança aos seus destinos.